Olá pessoal, meu nome é Iruaki e eu vou explicar agora o que é Yoko Ten no Lean. Yoko Ten é uma palavra em japonês que significa Yoko é de lado, lateral, horizontal. E Tenkai significa desenvolver, avançar, ok? Então vamos ver o que é Yoko Ten no Lean Manufacturing. As coisas boas têm que ser divulgadas para que todos possam imitar. Isso é muito útil. E nos riscos de acidente nas coisas ruins de qualidade, por exemplo, também devem ser divulgados para alertar as pessoas a não cometerem esses dados. Na Toyota, quando ocorre um acidente ou quase acidente, um near miss em uma fábrica, para-se tudo nessa fábrica para investigar onde mais poderia acontecer algo parecido. Também se recomenda fazer uma reunião para que todos os envolvidos possam mostrar as conclusões desse fato. Você sabe que na Toyota a segurança das pessoas vem em primeiro lugar? Por quê? Me contou um amigo Yoshida que na década de 60 ocorreu um grande acidente numa fábrica da Denso. Sabe o que aconteceu? Morreram seis pessoas de uma vez só porque, sem saberem, jogaram água para sobre alumínio fundido a 1.600 graus. Isso é muito perigoso. Um dos desperdícios que ocorrem em algumas empresas é que departamentos não colaborem uns com os outros, não trocam experiências boas, não fazem Yocotem. Isso é muito importante. Isso eu chamo de silos. As empresas, cada departamento é um silo, não praticam uma convivência pacífica. Isso eu chamo de silos. Pratiquem Yocotem.